Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Calma aí, tira a cara, gente! Eu morri pra esse cara, quero entender! Fiquei com 4 de life, meu Deus! Pode subir? Pode subir? Pode! Vai, vai, vai! Quem foi esse que tava na minha frente? Não, Rex, não passa assim não, passa com a faca pro lado Planta pro fundo, planta pro fundo, rápido! Vai que eu tô te dando cover! Beleza! E volta pra cá, volta pra cá! Não, não passa não, porque tem alfa ali no meio! Vai, vai, pode passar, vai! Fechei! Não, tem fundo, tem fundo! Menos 81, bom! 81 Quem tem um? Salve o tempo! Quase! Ele tava defusando já! Quem vai comprar ou? Alguém? Ah! Vou comprar aí, então! Vamos, amor! Após! Fogo! Clique bem! Pelo caro paciência! 2, 3... Se eu comprou Alva, tá bem rápido! É... Eu comprei esse aqui! Mano, comprei as Alva não! Não, não sabia! Peguei mesmo! Na hora que ele falou, você tinha comprado já! Aí eu comprei Alva também! Mas você falou não! Você não quer me emprestar essa Alva aí, não? Dá pra세�ta! Muito obrigado! Peraí, primeiro, vou pular bunker aqui, vou pular bunker! Tem ele na base CT Não sei se tem carro não Tem dois no L Oh meu deus Peguei CT, L L varanda Pega a bomba ai O ultimo ta onde? Não sei Tinha aéreo Tinha aéreo Boa, boa 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 Vou ter calma testa Vou pegar Não Tem três de alpe Dois Se eles morrer você pega Se eles morrer você pega Ah eu vou com você Tô de alpe Não, marca ai, marca vocês ai que o Fer vai comigo tentar perseguir a B Beleza Dois B Agora três Bandoar o fundo Quero que eu vá Quero que eu vá? Fernando Tô marcando o rosto do fundo Não, ninguém passou pro Pera ai Pera ai Pera ai que eu vou olhar Boa Talibã ID É a conta do meu amigo Tá bom O que que nós vamos fazer? Tem dois meia aqui e um na varanda Um varanda e dois meia Em cima Ah meu Deus Tá no tomadão né Capete Varanda, varanda, varanda Ele tá lá na caixa em cima Varanda véi Cadê o cara que tava aqui no meio? Vai, morreu mano Varanda Varanda Vai ter, vai ter escurobaixo Vai ter escurobaixo Escurobaixo, puxou Escurobaixo 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 Vai, a varanda agora Vai, ponta B Corre, ponta B Corre, negão Corre, negão Corre, negão Nossa, mano Eu vacilei O cara tava em cima da caixa Tinha que ter ido de pistola Dá pra comprar ai, galera? Aqui tem dinheiro Tem drop também, tá vindo já Por que que você só joga de Diba? Não? Você gosta de atacar Talvez eu tô com a Diba lá mesmo Vai lá, Redson 2B Ou 3 Vai daí Vai, vai Bora, bora, bora Abre, abre Abre dos Abre dos Abre dos Tá no bomb, hein? Nice Tem fundo Tô chegando Tome ele lá, Wesley Tome ele lá Oh, Wesley Nice Plantei pra varanda Tá, vai varanda Vai varanda Vamos varanda Plantão pra lá, vamos lá Cheguei Esquerda, esquerda, esquerda Olha a costa aqui Que eu olho pro fundo Olha a costa ai, Edu Boa Ah, olha ai, boa Boa, boa Tá ouvindo, Redson? Caralho, tô falando Tô te dando calma, rapaz Pega o Sarmic é boa Sarmic é boa Ó, tá na rampa aqui, ó Boa, cara Nossa, eu errei Feio É, você tá aqui Ah, não consegui pegar o M4 Ô, Redson Eu falei, Redson Eu tirei a calma ali, Redson Você matou Hahahaha Hahahaha É que eu confundo também, né Direito e esquerdo, sei lá Tem hora que... Hahahaha É por isso que eu grito Esquerda Ah, errei Nossa, menos 99 Eu não acredito nisso Não acredito, é eco deles Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Hahahaha Era aquele... Nossa Como assim, velho? Impossível Smoke Não, pra quem é? Tá no base, CT Tem um cara que tava lá no bunker Ele pulou em cima de mim, né? Eles estão errados Ele tem um pipocando Vai, vou plantar Vou plantar Olha, olha Doida pro fundo Doida pro fundo Doida pro fundo Pulo, pulou Tá indo o ramp Pulo Pulo Puxa não, Verde Será que é Verde? Deixa ela pegar aí Ela morreu, rouba a Alp Ele deve ter pegado a AK do... Do Tess Pega esse Não, eu peguei a AK do Tess Tá atrás dessa caixinha aí, Wesley Se liga? Wesley, eu vou ficar Que bom que você ouve minhas cá, ó Tá na Tá na Deve ter pegado a arma e escondeu E essa que é a sua AK? Tem drop Deixa essa porra aí, capetada Só ficar pra você Oxe Eu compro outro Oxe, banhinho Vai lá, Riot Vai bem aí, vai bem Vou parar um Fui 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 Vai, Riot 3B, véi Dá um Viro então Deixa eu procurar depois Vou pegar um no meio aqui Vira lá, vira lá, vira lá Tem meio aqui Tem meio aqui Fui, com o outro Fui, com o outro Fui, tô na varanda já, hein Já não vem comigo aí Oh, nossa Calma aí, Verde Tô colando aí Só me deu um teco no meio Só que só tirou um de vida Não entendi Acho que a tá limpa aqui, ó Vai, seu, vai, seu, vai Calma não Vai, Verde Vai, Verde Vai, vai, vai Continua O armon tá varando Tem fun, tem fun É, boa Peguei Ah, meu Deus Mais um, mais um, Fer Mais um Tem fun Com aí Vamos Vai aí Tamei a fundo Ô tem mais Eu morri no um Dado nem eu pela no fundo Tamei 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 Quando a cagada dá certo, quando a cagada dá certo, quando a cagada dá certo Socorro véi que empurra o soco da varanda Pega aqui ó Caminando, tá todo no baranda Que? Eu nunca te dei nada Cadê? 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 Ah ele jogou a porra da pistola ai Ah eu cheguei a pistola também Oxe 2B Que glock bonita aí dentro Meu amigo comprou? Com pulou Ele comprou? Com-pera Nossa os caras já passaram, tá louco? Eu sou muito galo Vai no fundo só rindo Ah pucarei Pode ter mais um fundo Que a gente vai daqui ó Beleza O ultimo tá scrubando O ultimo tá scrubando Da B velho Caralho mano Atalhado O ultimo tá na porta ali Entrou na B Porra é que você tá no shield véi Você tá correndo igual o cavalo e... Pum Leve Tá profundo aí O cara tá lá na porta da B mano Como é que é do devagar sem ser agachado? Shift Shift Ah tá valendo Shift é pra não fazer barulho também Nossa mano que fome Mas que com certeza vai estar aná 72 70 70 70 voa confusada Valei 70 70 eu vi o xiii tem 2 de AWP o que você quer? eu compro outra AWP acho que ele ta acertando um filho de AWP muito obrigado um dois dois onde tu? foi eu fui eu vai ruxar, vai ruxar que eu não vou quase comandando ai na terra tem um levarei um da comigo oh morri, morri na pontinha da relaxa, resolvi menos 52, ele não bomba ai que rosto não, o moito está de pistolão não ah caralho filho da puta mano, sou uma menina vou comer a mãe dela não 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 valeu muito obrigado esse é um safadão contei só dois um tava meia vou flecha vou flechar sem tem um extra pera ai vai vai eles estão deixando o fundo clear só tem um alto no no não tomei lá fechei varela em caixa branca caixa branca daqui vem eu tô na varanda Filha da fita de namorão Oh, pare de passar um porco Eu tô estressado Mano Mano Um nosso Vai pro Butcher Vai pro Butcher Terroristas ganham Terroristas ganham Ah, é também apertar pra coisar loja né velho Ah? É drop ou taxinha? O que que é pra coisar loja? Você tá viajando É B Foi 3B E tem 1 meio Corre antes 2B Eu contei 3 O botão é rápido Boa Caralho Caralho Tá dando back muito rápido Tem 2 Tem cara na base Vou plantar pro fundo Olha pro fundo Beleza Tem que eles vão subir varandas Eu acho Tem que ir pro fundo Tem aqui, tem aqui no fundo Boa Boa Tá aí no L Menos 19, meu Tá bem no Lzinho Só se esconde Tá pro fundo, gente Vou gastar uma aqui Vou gastar uma aqui Vou gastar uma aqui Eu acho que você vai guardar Fechou Fechou Vai guardar Tô 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 Eu estou parado no meio. Nossa, que de anjo. Tu é doente, velho. Caralho, velho. Os caras... Mano do céu. Qual o mundo aí? Nossa, eu montei uns três aqui, velho. Tem aqui no meio, velho, tem aqui no meio, velho. Pode rolar. Vamos entrar meio, cheguei. Vamos entrar meio. Vou fazer uma flecha, o laranja e o verde entram. Pula aqui, verde. Olha a costa, olha a costa. Vou fazer uma flecha e vocês entram. Nossa senhora. Entra, entra, entra. Ó, bate o CP, bate o CP. Ó, matou a Indy na porta da base. Não, eu não atirei o cara porque teve alguém que entrou na frente da Indy. Tem aqui logo. É ruim. Ó, o espiroto tem alvo, cuidado. Tá no carro, velho. Carro? Tá no carro, mano. Tem a cabeça dele? Onde? 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 Não, eu não vi a cabecinha. Onde? 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 Não, não. Onde? 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 Mandaram uma palavra pra mim É mim também Vai, come B aí, come escura aí Meu Deus Tá por escura B tá aberto também Aqui tá limpo Tá por escura a bola Não tá mais ZZ Quem cai, ó Oi Slender Não, eu Véi, bora acabar isso logo que eu quero comer É Mano, tamo tudo com o mesmo ponto 39, 40, 38 O que? O reto, vamos cuidar meio pra ele ver aqui Não, eu meio Vamos ver Que trava o que é esse? Pera aí É B, é B Não, pera É B, é B, é B Peguei um Tem mais um O último escuro Ai, jogo grave Fiquei com o molotão ali Come aí, come aí Viu que o molotão não faz, Raios? Eu posso ver no jogo, Raios Ah O que é que não é ele não? Peguei um assistente com quatro pessoas, velho Brincadeira Agora não Aí, ó Vamos cobrar defuse Vamos cobrar defuse Defuse, defuse, defuse Bora cobrar Fica na frente Sai da frente Entra na frente Tem meio Um fundo Um fundo Dois fundos Passou varanda Passou varanda Passou varanda Passou varanda Vai pra lá Peguei Mais um, mais um Tem varanda Tá comendo Vou chutar Boa Meio rushou Tem fundo Tem fundo Passa até ela Pérreos Terrível Caralho CETI Fundo O cara deu 4 HS em todo mundo É louco, velho Mano, aquele HS que ele deu em seguida em você Mano, ele perdeu o reforçou Mano, ele perdeu o reforçou E levou vocês 3 Mano, ele mandou uma bala consecutiva de cada itself Pronto Quando vocês veem uma arma no chão, ele estiver de eco, velho Isso aí, se esconde a arma, por favor. Muito obrigada. Porra, esse porro. Bangou fundo. Dá uma meia. Vai ser fundo. Boa. É fundo. Vai, gente. Tem 60 varanda. Boa, mano. Tô doido doente. Não, mano. Não, mano. A próxima a gente compra. Dá pra comprar já? Aqui tem como. Dá pra eu pegar colete de mil. Não. Ai, você não comprou colete, né? Eu comprei colete de mil. Vou falar nada. Não, pega não. Não, faz zero com mais um. Eu cortei um. Tô procurando aqui. Tô procurando aqui. Fungo de novo, velho. Dá bete já vocês da B. Vai passar varanda também. Vou voltar. Tô contigo, tô contigo, Ida. Tem uma arma bem. Tem meio ali, ó. Passou um varanda. Minha cabeça é passando varanda. Tem uma... Menos 58 varanda. Acertei um... Vai, matou. Outra coisa ruim do strong, tá doido. Oh, meu Deus, velho. Vai, clutch or kick. Guarda pra cair. Guarda pra cair. Era ambicioso. Agora... Um tiro e recarrega não, tá? Espera aí. Foi mal. Agonia. Tchau, 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 tchau. Compra aí. Compra. Me mata, velho. Me mata, velho. Eu vou pangar aqui, velho. Ou não. Pra que... Alvo e fundo. Avanço ao fundo, já. Dá o back, cara. Dá o back, pá. Eu fico aqui, você dá o back. Quando for assim, quando tiver fundo, você já dá o back, já. Você fica sozinho aqui. Deploying flashbang. Você tá de desert, meu? Tudo fundo, mano. Tudo suporte. Sobe aqui, roxo. Puta, fodeu. Ai, Deus. Não dá cara, não, roxo. Fica agachado aqui no canto, aqui, ó. Valeu. Eles tá aí ainda? Ô, Verde, dá back aqui. Vou dar back fundo, hein? Droga. Nossa, mano. Boa. Tá jogando na nada. Escrevendo. Nossa. Passou, passou. Passou, ele passou. Passou. Nossa. Muito obrigada. Nossa. Gente, tem que ensinei, hein? Vai, eu vou olhar fundo lá. Vai, eu vou olhar fundo. Se você aparecer no fundo, se tiver mais de dois no fundo, você já dá o back. Ou só C4. Vamos parar, não tem o fundo? Não, Rai. Espera. Fica aqui, vai. Não atrapalha que eu vou marcar. Vou pegar. Bagaram aqui. Vou bangar, peraí. Me comer no fundo, me comer no meio, me comer no meio. Ah! Olha fundo aí, olha fundo aí. Olha da puta! Tem, tem um varanda. Tem varanda aqui, ó. Mano, o fundo tá limpo. É escuro aqui. Eles vão vir, eles vão vir em B, ó. Dá o B aqui, hein? Vamos acertar. Tem escuro baixo. Bomba escuro baixo, bomba escuro baixo. Fica aí, fica aí, fica aí. Vai entrar B, vai entrar B. Dá um B já. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Tem carro, não, cara. Ai, velho, tem que só te ter carro. Tá, tá, Rai. Bota o carro. Atira no cara, Rai. Carra e bomba, bomba, bomba. Tira. Mô. Tem foda. O Rai. Direita. Tá ali atrás, Rai. Esquerda. A esquerda. A bomba ali atrás. A bomba, Rai. A esquerda. 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 Ali é bomba. O Rai chegou no cara e ficou aí. Ô, ô. Esquerda. Eu tenho que salvar esse aqui. Eu tenho que salvar esse aqui. Ai, meu coração. O Rai chegou e ficou aí no cara. Foi muito engraçado. Ai, meu coração. Meu Deus. Faz isso comigo, não. Eu, malzinho. Não, é sério, velho. Ô, meu Deus. No primeiro click, ele desliga alguns segundos. O primeiro click não funciona. O primeiro click, tem que ligar aí. Meu Deus. Meu coração, não faça isso. Vamos comer meio, vamos comer meio, vamos comer meio. Ajudou o PSA. Em varanda. Rapaz, que tem o chão. Eu recolhendo. Em varanda. Não curo nada, hein. Ai, então, come meio aqui comigo. Seu engelinho. Passou varanda, passou varanda. Vai varanda, o Rai, vai passar lá. Mano, o fundo tá limpo. Só tem um. Eles estão no meio. Oh, foi mal, foi mal. Desculpa. Tem meio, tem meio. Ah, vamos no chabeto. Vamos no chabeto. Vamos no chabeto. Vamos virar bem. Tá bom, botar aqui, velho. Vamos matar varanda. Vamos matar varanda. Bota esse cara, velho. De tudo. Caralho. Passou varanda. Vai, Rocha. Vai, Rocha. Vai, vai, Rai. Pera o Rai, pera o Rai. Corre, Rai. Faca na mão. Os dois estão lá. Agora pega a mão. Pega a mão. Faca na mão, doente. Quando tiver esse camaleuco, fica estondido. Perfeito, estondido. Mano. Vai virar B. Pera aí, silêncio. Virou, virou. Calma, velho. Pega uma off guarda, filho. Pega uma off guarda. Tem uma off guarda ali no L. Passa o minho no L. Aí, ó. Ah, não posso dar uma olhadinha. Vai? Se ele for, espera que é pra não toco escuro. Tá ali escuro, aliás. O problema é que ele tá com dívida. Só esse é o problema. Ah, tá. Tá falando do... E aí, vai tirar ele, foi de você. Não tem mais nada. Não tem, mano. Meu Deus. Todo mundo gritando pro cara de arma. Olha lá. 53 pontos, 52. 51. Contagem igressiva. Alegre, onde? Alegre. Olha lá. Tava. Tava de AWP. Eu. e eu meia e eu faço a varanda vou subir outro 2 varanda peguei o outro tem 2 varanda tem 2 na varanda segura esses caras roxo 2 varanda roxo eu tava cego é mas você precisava ficar olhando por nada se mexe mano eu tava mexendo pro lado voo cego vou sair vc voo 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 A gente tava sem kit Ah, então... Quase Compra alguma coisa Não, faz smoke meio, ruxa fundo lá Faz HE fundo Não, velho, nós estamos quase ganhando Ô Ingrid, para de comprar quando a gente não tem dinheiro Hein? Ah, mano A bomba tá passando B, a bomba tá passando B Tem fundo Um fundo só Meado Vixe, me desmocaram aqui Ajuda A bomba tá na B, menos 34 a bomba, velho Chega no carro, Ray, chega no carro Ah, mano, menos 85 Faz de mexer, Ray, para que fizesse barulho Ah Mas vamos virar para lá Tá virado Já tomando Segue o roxo, o verde roxo Vai pela... Oh Ai, mas era só o carro Oh, meu Deus É Ai, ai Ai, ai Eu vou, vou, tudo vir aqui Vai lá, vai, vai com a Il É, você deixa só o Wesley abrir, velho Parava o foro reto Passou a varanda Passou a varanda Passou a varanda Aqui, ó Ayrton Fica atrás da caixa Você tá colocando a cara aí Meu Deus do céu Tá todo mundo aí, ó Tem que olhar no meio, não? Eu tenho olhando Eu vou olhar as suas costas Três fundos Três fundos Puta merda Tem bunker, tem bunker Não dá cara, Ray Come meio aí, velho Não, não desce Não dá cara Fer, sobe aqui, sobe aqui Peraí, chega aí Vai na copa Sobe aqui, sobe aqui Rápido, 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 rápido Vai pra varanda Ó Você tá cercado aqui É, não avança, só cerca Tem aqui, tem aqui Tem, 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 tem varanda Tem varanda, tem varanda, John Tem varanda, tem varanda Olha a varanda, Rayad É, rampa, rampa Rampa, rampa, rampa Rampa Rampa, rampa 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 Ai meu coração Fala melhor Ele não perde mais Fui o top do Rayad Tem quantas rampas aqui afinal Fala Eu falei rampa três vezes, velho Tem, tem a rampa aqui da base Mano Tem a rampa do meio E tem a outra rampa ali A Also Onde que eu morri? Vamos lá, suposição Onde que eu morri? Que rampa que o cara vai tá? Rampa da B? Não Rampa da CT? Não Rampa da Bomb Olha só, caraca! Você é inteligente! Mas CT chama CT, Riot. O único lugar que chama HP é ali. Ele é inteligente, mas ele é baiano. Tem um cara escuro alto aqui, ó. Ele tá limpo. Não, Riot, você não vai rushar. Não vai ser. Eu tô no meio. Pode subir, pode subir. Tem frente aqui, hein. Nossa, eu tô jogando. Nossa, eu tô bem. Que mentira, hein? Pidou três headshots, velho. Ligou? Tem carro. Caraca, só o lag disso aí, velho. Como assim, velho? O cara deu quatro headshots. O cara deu quatro headshots. Vou reportar, sai dinheiro que é. Mano, que rata, velho. Puxa fundo aí, não compra nada e puxa fundo. Sim. Comprei um HE para aproveitar o resto do pau. Let's go, people. Sem parar, velho. Sacana, não! Ahhhh Caralho Mas eles vão deixar os outros tanto abertos É foda aqui Bomba aqui, bomba aqui GG, ganhamos jogo Só fica escondido aí galera Mas tem meio, tem lá no meio Tira a cara Tira a cara Que dói na base TR Fica aí na base TRD, escondida Mas tem meio aqui Vou ficar com você Quem tá de AK, quem pegou AK Eu, 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 eu Tomei HS Sai Eu morri aqui ó Nossa mano Ele também ali na base Calma, calma Dei direito a direita Uhhh Quase Quase Viu os passos Compra alguma coisa, compra né Vai lá, cara Ai, vocês compram Vamos Vamos Compra performance colete, tem lá o que der aí Incendiary out, incendiary Deploying flashbang Passa o varana Flashbang Fundo limpo Tem meio Olha, olha aí Olha aí Já cai Eu sei Aonde? Quase aonde? Um O O O O O O O O O Boa! Boa! Fica aí, Verde! Fica aí, Roxo! Deixa aqui não, Raiz! Ficou alto aqui ainda! Pode ir lá? Ah, no Roxo não! Vai ser até nosso! Fica lá no meio, Roxo! Ah não, agora você já saiu, deixa! Tem um ali no escuro pra direita! Tá ali! Desmocou o meio! Ó, dá o pé aqui! Forou, passou um... Desmocou não, calma aí! Alpa aí, cuidado! Tem, tem meio! Boa, boa! Tem dois, tem dois, tem dois! Varanda? É! Subi no varanda! Bomba tá meio! Só segura, só segura! Tinha algo aqui no escuroco, cuidado! Passou, passou! Segura, segura, segura! Boa! Nossa! Ai, socorro! Eu nunca ganho embrema não! Eu nunca ganho nada! Caralho, velho! Eu só ganho na conta do meu amigo! Eu só ganho desgosto, velho! Eu vou comer agora, na moral! Só ganho na conta do meu amigo, mano! Ô Doc, bora aí! Bora! Tchau! 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 Tchau!